Todos os públicos Igreja Evangélica, Emuná Apresenta Culto Adoração A Deus Amém! Nossa tremenda começo de culto Oh Deus! Estamos grátis, Pai! O Pai Deus é poderoso demais Estamos grátis, Pai! Deu uma época que eu estava tocando Me estando louvor para o Senhor e O povo chegava para ele e falava assim, nossa você é muito extravagante Você gosta de aparecer Mas meu, é forte demais Quando você está ministrando louvor assim para o Senhor Você está ministrando, você está tocando, você está sentindo aquele fogo Dentro de você e você quer passar para as pessoas E de repente as pessoas não têm Aquele fogo, não estão sentindo o que você está sentindo Você quer passar aquilo que você está sentindo Para as pessoas, mas as pessoas não podem sentir Porque muitas vezes elas Vêm com um sentimento Diferenciado para o culto Eles acham que tipo assim Eu vou para a igreja só para receber Porque Deus tem uma palavra para mim Deus tem uma palavra para todos nós Mas é desde o começo do culto É desde o Começando a palavra A primeira oração de Deus já está falando Deus já está ministrando os nossos corações E outra, a gente tem que vir no culto Pensando tipo assim Eu vou para o culto para adorar o Senhor Em João 4, 23 No entanto, está chegando a hora de fato de achirou Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai E o Espírito e a verdade Esses são os adoradores que o Pai procura Deus não está procurando gente para ser ministrado não Ele está procurando adoradores Porque Deus já fez muito na sua vida Ele vai fazer muito mais Mas Ele quer o posicionamento teu Ah Senhor, eu estou sofrendo Adora Oh glória Ah, eu estou endividado Adora Ah, eu estou cheio de problema O que eu faço na minha vida Adora Adora o Senhor Deus tem a solução para todos os nossos problemas Simplesmente adora Não fica preocupado com Ah, o que vai acontecer Meu, deixa tudo na mão de Deus Muitas vezes eu tenho falado para o pastor lá em casa Lá falou o pastor É, Lisandra É, meu Vamos começar a deixar as coisas na mão de Deus Ah, porque tem conta Tem isso Meu, deixa na mão de Deus Não dá um momento Deus vai abençoar E vai soltar tudo Mas não adianta a gente ficar preocupado com nada não Com a gente Andar de comer Andar de se vestir O problema é a mesma forma A gente não tem que se preocupar com essas coisas Porque Nem mesmo os passarinhos se preocupam com nada Porque Deus dá tudo para eles Por que a gente vai se preocupar com as coisas? Nós somos filhos Nós comemos uma bicalha nossa Nós comemos um prato do pai Nós comemos um prato da mesa do senhor Amém Então é isso Não tem motivo Para você ficar Ah, senhor, por que isso? Por que aquilo? Não Olha aí, meu velho Porque senhor, o Deus Nessa tarde só tem uma palavra para você E a mesma palavra que deu para Moisés Como Deus Está em dúvida, marcha Oh, glória Prova, prova, rola Roda para trás Olha a situação Olha para os seus problemas Simplesmente marcha Obrigada, obrigada Marcha Agora sim O que é que isso me enlouou Arca a situação da presença do senhor Só um pra ser extravagante Davi é extravagante Davi começou a adorar o senhor Ele tirou as roupas Isso era adoração de extravagante Aí incomodou o povo Ah, porque o Davi estava dançando sem roupa Meu Vai incomodar o povo mesmo Às vezes você está dançando Está adorando Está cantando aqui Está tudo alegre aqui Aí o povo do lado Nossa, cara, estranho Mas vai incomodar mesmo Vai incomodar mesmo Porque eles não estão ligados no altar Do jeito que você está Tá bem? Então eu fico preocupado Com quem está do seu lado Porque Ah, não, eu adoro o senhor Amém Quem está pensando A solução dos seus problemas É você Não Quem está do seu lado Amém? Todos os públicos Igreja Evangélica Culto Adoração Adeus E aí Obrigado.